Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, chegou aqui a nossa queridíssima Carrot, né? Pra quem não sabe, galera, esse jogo aqui tem duas versões, né? Pelo menos eu só conheço duas versões. Que é a nossa versão aqui, que é a global, digamos assim, e tem a versão... Sei lá, vietnamita, eu acho, taiwanesa, sei lá. Uma versão aí de um país da Ásia, que é a versão oficial, digamos assim, né? Pelo menos é a mais recente que eu achei. E nela já tem muitos personagens, muitos, muitos personagens novos que aqui não tem. Mas rapaz, tem Mihawk, tem barba negra, barba branca. Tem Luffy com a guia forte, Luffy Snakeman. Eu acho que não tem Luffy Snakeman, pelo menos eu não vi. Tem o Rayleigh, tem o... Tem o Chopa, tem a... Tem, mano, tem muita gente lá, muita gente mesmo. E, bom, um dos personagens meta de lá, né? É... Que eu vi, pelo menos, não sei se ele é meta, mas eu vejo bastante aí no time. É a Carrot, beleza? Eu ainda não sei porquê, eu vou fazer uma análise mais tarde sobre ela. E... Cara, ela é vista em muitos times. Inclusive, às vezes, o pessoal usa duas delas. É. O pessoal usa duas delas num time, só pra você ter uma ideia. E, bom, chegou ela aqui, né? Pra gente fazer... Oxi. Hum... Aqui é de ouro. Ok. Né? E tá rolando aqui já tudinho. Ó. Aqui, ó. Tem essa random box aqui dela, que tem a chance de vir ela e pá. Né? Mas é meio carinha. Tem isso aqui também, ó. Que vem esses outros negocinhos aqui, né? Também é um pouco carinha. Né? E também tem isso aqui, que é pra pegar ouro, né? Pega de 100k a 20 milhões. E tem esse aqui, que é das florzinhas, né? Eu vou pegar umas florzinhas mais tarde. Tem um shopping de diamante. Né? Que pra mim não compensa muito caro isso aqui, ó. E eu pego esses negócios aqui. Serve pra atacar o boss. Né? Mas eu achei muito caro, muito caro mesmo. 5k é muita coisa. Mas eu vou comprar um, né? Porque é, né? Fabe comé. Aí tem o Exchange Hero. Aqui ó. Tem o... O... É... O SOP do Novo Mundo. Isso é bom. E tem o Luffy e tem o Luffy e o Zoro do Novo Mundo, que obviamente eu vou pegar. E aqui no Exclusive Recruit, a gente tem o Law, tem o... O Marco e ela com 150 Summons. O Bridge Pirate é o Recruit normal, vai até 300. Mas vai ganhando uns prêmios legais. Luxpin, a gente tem isso aqui também. Uns prêmios legalzinhos também. Evento de Recrutar tá aqui. A Shop Bia, que é o último evento, né? Eu vou comprar isso aqui, tudinho. Pronto. O que eu preciso. Aí tem o Shop do Magellan, né? Que é do Chefão. Só que o Magellan ainda não apareceu aqui pra enfrentar, né? Oxe. Que estranho. Enfim. Ele não apareceu aqui. Bugou. E dá pra me comprar aqui, ó. Tipo. Pra vir aqui um ataque, dois, três, quatro, cinco... Até um monte de ataque. Tem a chance de vir, cara. Eu não sei se compensa. Mas tem, né? Tem aqui pra gente fazer isso. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai procurar ela, né? O que é esse Piratas de Chest monocular? Não sei o que é isso. A gente vai fazer umas invocações aqui, né? Muita invocação, porque eu quero ela. Né? Tô com 207 galões, cara. Esse vídeo vai ficar um pouco longo. E eu vou ter que fazer aqui, né, cara? Só que aqui é aquele negócio. Mas não é muito bom os personagens daqui, né? Mas... Vamos lá, né? Carrot, eu te quero. Quero pegar umas duas ou três... Oxe, eu já falei aqui de primeira. Eu nunca consegui pegar o personagem na época. Oh! Veio o Zoro! Opa! Zoro do Novo Mundo! Que legal! Gostei, gostei! Irmão, irmão! Eu gostei! Gostei! Mais um Zorão! Vamos lá! Por enquanto, vem um Zoro brabo pra gente. Tá ótimo! Daqui a pouco, eu vou fazer os 50. Os 100, né? Os primeiros... Mais um Zoro. Outro Zoro. Mano, não vem, cara. Não vem a Carrot, mano. Tá de sacamagem, né? É que, mano, eu tenho muito azar com isso, cara. Não é possível. Olha, Baby Five, cara. Tá, a gente fez os primeiros 100. Vamos aqui pegar uns prêmios só pra... Só pra não ficar triste, né? Pra dizer que veio alguma coisa e tal. É esse aqui, ó. Ganhei já 35 pra fazer um negócio ali. Mais 5. Do Lockpoint. Mais um Rank SS. Eu vou tentar pegar ela no Rank SS. Daí nada, não. Ah, veio o Marco. Eu não vou pegar. Esse aqui é bom. 10 milhões eu tô precisando. Vou precisar pra upar ela. Também não vou pegar o Law, por enquanto. Esse aqui é bom. Rank SS. E vou pegar tudo. Vê um monte de troço. Isso aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos rodar mais... É... Mais 50, né? Que aí... É garantido, né? Ela vem garantido, não. Ela vem no... Negócio de invocação, ali. Aí veio o Enel, né? Veio o personagem principal. Jozu. Legal. Jozu. Baby Five. Sanji. É Nel de novo, irmão. Eita, eu acho que eu já fiz mais do que eu deveria. Fiz? Não, fiz não. Vamos lá. Venha. Venha. Venha, cara. É igual. Não vem, mano. Ah, mano. Tá de sacanagem, né? Tá. Ah, pelo menos ela veio aqui no... No garantido, cara. Ah, mano. Sacanagem. Sério, sério. Sacanagem. Recrutar. Mano, eu não pego, cara. R$150,00, ok. Não veio, mano. Não veio. Incrível. Agora eu vou fazer aqui umas invocações aqui normal. Caraca, eu tô com R$300,00 desse aqui. Pô, mas eu não tenho espaço pra eles. Vamos fazer aqui, é... Isso aqui. Vai que vem, né? Não, aqui pode vir um personagem diferente. Ó, o QG. Rank SS. Essa aqui. Vamos lá. Pode vir ela. Veio esse. Tá. Tá bom, tá bom, tá bom. Não vou mais mexer aqui, não. Ó, veio um Zorão ali. Cara, eu achei jurável que eu ia pegar um monte dela. Na moral. Eu vou pegar mais uma lá. Ah, mano, eu vou fazer. Tô nem aí. Ah, já fiquei triste, já. Vamos lá. Vamos lá, né? Ah, velho. Visto. Zoro. Não vem, cara. É incrível, mano. Eu parei pra pensar. Eu acho que eu nunca peguei o Don Flamingo. Tem o Don Flamingo? No jogo? Rapaz, eu nunca parei pra pensar. Tem o Don Flamingo no jogo? Eu nunca vi. Sério, eu nunca olhei. Sério, eu nunca olhei. Nunca reparei. Mano, não tem o Don Flamingo no jogo. E por que ele tá ali? Hum, beleza. Agora que eu fui me tocar nisso. Mano, é o último. Mano, é meu último agora. Não veio, velho. Veio outro Zoro do Novo Mundo. Beleza, beleza. Colocar meu Zoro Brabo agora. Beleza. Preciso de dois aqui. E aí eu preciso de três desse? Caramba. E um desse, ok. Tenho. Beleza, beleza. Vamos lá. Ah, tá. Vamos pegar mais os prêmios aqui. Nada de mais por enquanto. Vamos aqui. Vamos abrir isso aqui. Vem, né, Kellert. Vem, né, Kellert. Vem, ó, Sancho. Tá, ok. Então, agora o que a gente tem que fazer? Exclusive. Falta quantos pra 80? Falta 10. Onde eu posso conseguir bastante coisa. Great Pirate Name. Vamos aqui. Vamos fazer um incêndio aqui de Luxpin. Não quero pelo menos um personagem decente. Aqui. 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 Vamos fazer 100. Bora, 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 bora. Tá, não quero esse. Não quero um de Lux. Não vai vim de Lux. Deixa eu ver. Ah, mano. Tá tenso. Vamos lá. E o de novo. Mais uma girada. Oh, pegamos lá o Ryuma. Queria pegar os 5 estrelas. Tem uma missão que eu tenho que pegar os 5 estrelas aqui. Mas é difícil pra caramba. Eu tentei já. Mano, já rodei muito isso aqui. E não vem. Tá, acho que agora foi assim. Não. Mais uma, então. Mano, eu tenho muito azar, cara. Não é normal isso. Sério. Ah, tá. O boss vai chegar daqui a pouco. Tudo bem. Bom, quando chegar eu já tenho bastante coisa pra fazer. Tá aqui, ó. Peguei as 100 agora. Mais 2 ou mais 4, se não me engano. Mais 2 só. Ok. Não tem problema, não. Agora a gente vem aqui recrutar. Aqui, será que eu... Nossa, eu tenho 6. Putz, eu jurava que eu tinha mais. Sério, eu jurava que eu tinha mais. Mas eu vou pegar bastante desses aqui. Não vai me servir de nada. E esse aqui também eu peguei bastante. Aqui também não vai me servir de nada. O próximo é 200, né? 50 invocações, cara. Não, eu não vou fazer. Será que vai vir um salvador aqui? Não veio. Acho que viria um salvador. Pode vir aqui um salvador. Pronto. Pode vir um salvador aqui nessa missão. Ah, chega a 9,99. Vem aqui, ué. A gente chega, ué. Se é pra chegar a 99, a gente chega. Não tem problema, não. Vamos completar a missão aqui, ó. A prêmio nem é bom, cara. Mais um desse aqui, Magic Beam. Ah, esse aqui é da fase. Caramba. Eu não tenho espaço pra colocar os campeões, cara. Mas vamos lá, vamos fazer. O ruim disso é... O ruim de recrutar é isso. Isso, tá. Preciso fazer 50. Sabia? Incrível. Hero Fusion. É, Hero Fusion. Será que tem alguém aqui? Não tem. Então vamos tirar aqui uma galera. Não, não é aqui. Ó, tá. Tá, vamos lá. Click Select. Não, aqui veio um monte, olha. Vamos lá, Click Select. Click Select. Click Select. Pronto, agora acho que já dá. Preciso fazer 50, né? Já fiz 10. 20. 30. 40. 50. Tá. Se eu fizesse mais 3, daria pra fazer aquele negócio ali, né? Mas eu não sei se eu quero. Tá. Pegamos 50 aqui. Vamos dar mais 3. Pronto, mais 3. Pronto, mais 3. Aí eu venho aqui no Shopping e compro outro. Nesse primeiro, vê se não tem lá no evento. Não tem um melhorzinho, mais baratinho. É, aqui. 3 mil, né? Obrigado. Aqui, ó. Shopping Diamonds. Hum... Não, não tem. Tem esse aqui, single cor. Ah, vai, vai tu, vai tu, vai tu, vai tu, vai tu, vai tu. Porque aí eu economizo um pouco. Aí eu ainda pego uns prêmiozinho aqui, até 2k. Pronto. Pronto. Recrutar. E agora, mano? É a minha última chance, velho. Ah. Ah, mano, que jogo ridículo. Ridículo. Tu é um jogo ridículo, cara. Tu é um jogo ridículo. Mas eu queria fazer isso aqui mesmo, 6,80. Porque pra me pegar isso aqui... Aí eu vou pegar isso aqui... Nem te conto onde eu vou enfiar. Vamos lá. Quem que vai vir? Ó o Kiji. Legal. Tá. Então deixa. É o jeito. Foi o que deu pra fazer por enquanto, né? Mas beleza. Tá de boa. Tá de boa. De boa. De boa. Gastei... Sei lá quantas invocações. Deixa eu ver. Foi... 50. Aí o outro foi 150 mais 80. 230. 230. 280 invocações. Eu vou fazer 300. Só pra... Minha última tentativa. É o bônus ali. É o bônus ali. Recrutar. Aqui. É esses 10 aqui. Vou fazer mais de 300. De 310 no caso. Pronto. Agora a gente pega isso aqui. Vamos ver se vai vir ela. Não. Veio a bosta de um verbo. Ok. Eu tentei. Eu tentei. Mas já que não deu. Beleza. Vamos evoluir depois o Zorão aqui. E a gente vai ver o que a gente faz, cara. 310 invocações. Sem Lucky Spin. E a gente conseguiu uma Carrot. Não, cara. Esse jogo tá de sacanagem com a minha cara. Na moral. Na moral. Não, é sério. Não dá não. Não dá não. Deixa o like aí, mano. Deixa o like. Deixa o like.